Em um acidente envolvendo cinco pessoas, deixou três mortos na rodovia Armando Salles de Oliveira, em Guaraci. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi próximo ao trevo da cidade. Um verdureiro de 29 anos, que estava em uma saveira no sentido Monte Azul Paulista, morreu depois que um outro veículo, no sentido contrário, perdeu o controle e invadiu a pista batendo contra a saveira. O verdureiro, o motorista e a passageira do outro veículo, que estava com duas crianças, morreram no local. Já as crianças foram socorridas em estado grave para um hospital da cidade de Olímpia. A pista ficou parcialmente interditada, mas logo foi liberada.